É preciso preparar-se. A internet serve para todos. Eu estava dizendo, naquele momento, que os cineastas tinham que saber quem era Picasso, quem era Logan, etc. No filme aqui do Malangatana, de Saralto, é o momento, a escena que eu mais gosto dos filmes, é quando eles estão a ouvir a música clássica. E a Câmara está a mostrar a biblioteca delas, as esculturas tradicionais, os discos, e ele está a olhar, assim, especialmente, o catálogo de alguém famoso, não importa quem é, está a imitar o... está a cantar a ópera. É um pouco isso que eu quero dizer. Que a gente tem que preparar-se, tem que ter uma cultura maior para poder diferenciar-se dos milhões de jovens que estão a fazer o mesmo, ou a tentar fazer o mesmo cinema, em todas as partes do mundo. Então... E a internet facilita aquilo. Hoje podemos entrar, através da internet, ao Nouveau de Paris, ao Guggenheim de Nova Iorque, etc. A qualquer museu, a qualquer biblioteca. Está tudo ao alcance. É só que temos que ter vontade, disciplina, para poder... tentar ser diferente. Marcar distância, a diferença com os outros. Porque são muitos. É a única possibilidade de lograr... não o êxito. Ninguém está procurando êxitos. Simplesmente fazer coisas boas. que todo mundo possa apreciar, desfrutar, e mais docesse. É só uma última coisa que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado.